a massa dele é equivalente a 20% do seu corpo perdão, a massa dele é equivalente a 2% do seu corpo, só que ele consome 20 a 25% de energia então ele é um órgão caro muito caro, tanto é que quando você fica muito muito prestando atenção em alguma coisa muito focado em alguma coisa o estudante fica exausto depois, fica com fome cansa, o oposto também, quando você fica muito triste ou muito estressado brigou com a namorada ficou mal, você fica exausto comigo acontece muito às vezes você dorme trabalho isso na terapia também essa parada do tempo livre começa a vir um monte de pensamento automático e se isso acontecer o que eu faço agora, sabe? esse monte de pensamento nossa, e como isso cansa cansa, esse processamento cerebral ele é exaustivo nosso cérebro é muito caro é por isso que eu falo para as pessoas usar agenda porra, usa a porcaria de uma agenda aí você tem você tem o córtex pré-frontal que até onde a gente sabe só o ser humano tem o córtex pré-frontal só o animal humano tem o córtex pré-frontal complexo do jeito que a gente tem tipo assim, o nosso cérebro não é o cérebro que mais tem neurônios o nosso cérebro o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios bi, bilhões um elefante tem 260 bilhões caralho tem pra caralho eu sabia disso e a maior parte dos neurônios do elefante está numa região chamada cerebelo cerebelo é uma região que nós também nós também temos cerebelo tem boa parte envolvida com comportamento motor assim, sabe? e o elefante tem muito no cerebelo sabe por quê? por causa da tromba verdade é muito fino o movimento é um músculo gigantesco e muito delicado eles conseguem fazer tipo pegar uma noz assim e trazer aqui verdade né e eles precisam de muito neurônio pra conseguir fazer aqueles movimentos delicados num bagulho daquele tamanho legal né que foda é muito foda muito foda e nós humanos temos mais não, a gente não é nós não somos os animais que mais temos neurônios mas nós somos os animais que mais tem neurônios no córtex córtex é a região a palavra córtex significa casca então imagina uma laranja a casca da laranja é o córtex a parte de dentro da laranja é a medula digamos assim então você tem a medula da suprarenal você tem o córtex da suprarenal você tem a medula o seu cérebro e tem o meio do seu cérebro que seria a medula digamos assim o córtex cerebral humano ele tem proporcionalmente mais neurônio do que todos os outros animais o nosso córtex especialmente o pré-frontal tem muita célula ali muito neurônio ali os outros animais embora eles tenham mais neurônios no córtex eles tem relativamente menos relativamente menos em relação ao número total deles o córtex pré-frontal é onde está o nosso raciocínio onde está a nossa capacidade onde está a nossa capacidade de abstração tem muita coisa que o córtex pré-frontal faz imagina assim se eu falo assim para você Lutz cara não come não come chocolate todo dia porque se você comer chocolate todo dia ano que vem você pode desenvolver diabetes o ato de você decidir não comer chocolate todo dia foi desenhado pelo córtex pré-frontal ele conseguiu simular um futuro onde você decide hoje não comer chocolate para depois no futuro não ter um problema o cachorro não vai fazer isso você der bife todo dia carne gordurosa todo dia para um cachorro ele vai comer ele não vai falar assim não vou comer isso aqui porque pode me dar aumento de triglicerídeo o cachorro ele vai comer aquilo ou eu não vou comer tudo hoje o bife amanhã eu vou comer o resto ele come sabe porque eles não tem esse córtex pré-frontal tão avantajado a gente tem e uma das funções do córtex pré-frontal voltando naquele outro tópico é as funções executivas me corrija se eu estiver errado mas eu veio um cara aqui para falar sobre TDAH e tal ele falou que o TDAH ele tem mais dificuldade nessas funções executivas o TDAH ele tem uma dificuldade aumentada nas funções executivas porque o que ele falou está correto porque o córtex pré-frontal um dos uma das gasolinas do córtex pré-frontal é a dopamina então o aumento tem uma via de dopamina que sai da área tegmentar-ventral e vai até o córtex pré-frontal essa via a gente chama de via mesocortical não precisa saber esses nomes mas só para a galera que quiser pesquisar mais sai da área tegmentar-ventral e vai para o córtex pré-frontal essa via se chama via mesocortical a gente tem outras vias de dopamina no cérebro mas essa é agora importante para nós a dopamina no seu córtex pré-frontal ela é como se fosse a gasolina dele no TDAH existe uma diminuição da produção de dopamina ele tem menos dopamina entendi por alguma modificação genética sei lá o TDAH é bem genético então por algum sei lá produz um pouco menos de dopamina ou os receptores não conseguem assimilar tão bem a dopamina ele tem menos dopamina o que a gente chama de dopamina tônica que é uma dopamina que fica vazando como se fosse uma mangueira de jardim imagina que no córtex pré-frontal tem uma mangueira de jardim irrigando ele é uma mangueira de jardim no córtex pré-frontal essa mangueira de jardim larga a dopamina no paciente com TDAH sai umas gotinhas e aí quais são as funções do córtex pré-frontal que são prejudicadas no TDAH controle executivo as funções executivas que eu já vou explicar e controle de impulsos o córtex pré-frontal que fala pra você assim Lutz cara fica sentado aí velho senta aí não levanta agora e termina de assistir a aula é importante é o córtex pré-frontal que faz isso o córtex pré-frontal você pode dizer que ele faz a coisa difícil ele é o cara que faz a coisa difícil tipo assim cara não vai lá agora na cozinha pegar aquele bolo porque você tem que terminar de assistir a aula aqui ou terminar de escrever esse e-mail pro chefe é ele que faz você ficar o córtex pré-frontal é ele que fala não come aquilo ali não fuma esse cigarro não toma essa cerveja agora controla o seu comportamento é ele que inibe o comportamento ele freia o comportamento tanto é que o álcool desliga o córtex pré-frontal no álcool você fica impulsivo faz coisas que não faria antes então esse é um ponto o paciente com TDAH muitas vezes ele tem o componente hiperativo não são todos que tem mas grande maioria tem ele fica tipo ele não consegue ficar parado porque o córtex pré-frontal não consegue segurar tipo assim o freio tá ele pisa no freio mas não funciona o freio então ele fica mexendo vai pra lá caminha e tal e fala e blá 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 segundo ponto prejudicado funções executivas o que é função executiva digamos que eu falo assim pra você eu quero que você vá ao mercado eu quero que você traga arroz um martelo é você vai numa loja eu quero que você traga arroz um martelo refrigerante prego farinha tá é um alicate e eu quero que você traga também massa porra fala a pessoa que a pessoa que pega e organiza tudo mentalmente numa lista das coisas de mercearia e as ferramentas isso é função executiva você organizou o seu pensamento e fez uma estratégia aham isso é função executiva o nosso córtex pré-frontal que faz isso então não ele me pediu massa farinha e ele vai organizando as coisas da mercenaria e outras coisas das ferramentas prego martelo em vez dele deixar tudo junto ele organiza em duas colunas é mais fácil de lembrar o paciente com TDAH tem dificuldade de fazer essas coisas às vezes ele nem percebeu ele não sacou não conseguiu fazer eu tenho um paciente com TDAH que começou a tomar medicamento a gente já vai falar sobre isso que é importante ele falou assim antes de eu tomar medicamento parecia que é parecia que a minha a minha visão era uma janela que estavam caindo folhas aleatórias assim caindo na minha frente as folhas agora com medicamento parece que elas estão vindo em fila eu consigo ver elas melhor o cara que veio aqui o Simon que é muito legal o e o e e o